O capítulo começa num flashback com o Kashin Koji explicando a Boruto sobre o ninjutsu espaço-tempo. Ele comenta que Boruto estava usando o poder de forma descontrolada, mas após 6 anos ele passou a controlar tal poder. Koji afirma que Boruto passou a dominar o ninjutsu espaço-tempo marcando ferramentas ninjas com seu próprio chakra, ou seja, é o mesmo jutsu de seu avô, o deus voador do trovão, ou como é mais conhecido, Hiraishin. Koji comenta que Boruto nomeou sua técnica espaço-tempo com o mesmo nome que seu avô nomeou o seu jutsu, o deus voador do trovão. Ele diz que embora a técnica não seja exatamente a mesma de seu avô Minato, ele acabou criando uma variante. Isso deixa Boruto apreensível e pressionado por tal responsabilidade. Boruto aprende com Koji que qualquer tipo de superfície metálica ele consegue marcar e se teleportar, e a precisão melhora se o objeto marcado estiver em seu campo de visão. Ele explica isso com um exemplo. Se duas kunais estiverem marcadas, uma no local sul e a outra no norte, e Boruto não estiver as vendo, ele pode acabar se teleportando de forma aleatória para uma das duas. Mas há uma forma de contornar tal problema, simplesmente tendo formas metálicas diferentes. Assim, mesmo que não esteja em seu campo de visão pelo simples fato das formas serem diferentes, ele consegue se teleportar com precisão para a forma escolhida. É revelado também que quanto mais longe estiver o objeto marcado, mais a técnica será mais difícil e mais esforço e foco demandado. Kashin também explica que graças ao conhecimento que ele tem dos futuros poderes de Boruto, algo que ele demoraria anos para aprender, ele adquiriu em minutos, encurtando o tempo de aprendizado. Mas ele enfatiza que será necessário um treinamento intenso para dominar completamente o jutsu. Boruto também concorda com isso. Em outro diálogo com Kashin Kouji, Boruto questiona sobre os futuros, e pergunta se tiver um futuro bom e outro ruim, não seria ideal contar o caminho certo para todos? Kashin Kouji responde que embora pareça irônico, Quanto mais pessoas souberem do futuro, mais difícil vai ser para prever os acontecimentos, pois isso mudará as ações dessas pessoas, ramificando em mais possibilidades o futuro. Ele completa dizendo que saber o futuro seja bom ou ruim, é algo que pode destruir o futuro, ou seja, de qualquer forma, é algo negativo. Ele finaliza explicando que ambos, por saberem do futuro, devem agir como pontos singulares, agindo pelas sombras, rumo ao futuro bom. No meio dessa conversa, é revelado que Ada estava ouvindo tudo. No entanto, Kashin Kouji já previa isso, e ao ouvir tais informações, Ada fica chocada. A cena corta para o presente, onde Sarada e Sumire questionam a Ada se ela descobriu alguma coisa, pois ela aparentava pensativa. Ada, lembrando da conversa que Boruto teve com Kashin Kouji, responde que Boruto tem suas próprias razões para não revelar coisas a elas, e que ele está tentando não causar danos desnecessários a elas. Sarada preocupada comenta que Boruto parece querer carregar todo esse fardo sozinho, e comenta que Konoha também tem culpa nisso, e ainda por cima estão tentando matá-lo. Ela expressa sua preocupação em querer ajudá-lo. Sumire interrompe, dizendo a Sarada para confiar no Boruto, e que ele deve estar escondendo tais informações para o bem de todos. Ela também dá uma bronca na Sarada, dizendo para ela respeitar os sentimentos de Boruto, e ainda por cima revelou seus sentimentos por Boruto. Ela corajosamente comenta que Sarada, mesmo sabendo que ela gosta do Loirin, ela se jogou nos braços dele, não respeitando os sentimentos dela. Olha a briga pelo homem, Boruto é um homem sortudo. Sarada ficou surpresa, e Ada se diverte com a situação. Sumire pede desculpa e sai correndo. Sarada chama de representante, no qual Sumire responde brava, para que ela não o chame mais de representante. Sarada, ao ouvir, fica em pé sem respostas. No meio dessa confusão, Ada recebe uma comunicação de Shikamaru. Enquanto isso, os velhotes de Konoha estão levando uma bronca do Sr. Feudal, para eles deixarem Boruto escapar. O Sr. Feudal pressiona os ancião a matar o renegado Boruto, e os ameaça sobre assumir tal responsabilidade. Na conversa de Ada e Shikamaru, Shikamaru questiona sobre o que está acontecendo em Sunagakure. Ada revela um novo Shinju, que apareceu. Seu nome é Ryu, e ele é o clone de Shinki, e seu alvo é o Kazekage Gara. Ela comenta que Gara está selado, mas por Ryu também ser o dono do Jutsu de Shinki, ele conseguirá desfazer o selamento de Shinki. Shikamaru diz que vai organizar uma missão em Suna imediatamente, para impedir isso. Ada também revela sua dificuldade em vigiar os humanoides, porque sempre que ela usa seus poderes, ela acaba sendo observada por um deles. Isso deixa ela pressionada, a fazendo parar de vigiá-los. Ada pede desculpas a Shikamaru, por não poder ajudá-lo com seus poderes no momento. Shikamaru entende a situação, e pede para ela não se preocupar. Ada questiona sobre ele ter deixado Boruto escapar, através de Mitsuki. Shikamaru simplesmente finge no saber do que ela está falando, mas Ada diz que não irá relatar isso à Konoha, já que isso também afetaria ela, e que ela não quer afetar também o Boruto. Ela finaliza dando uma de doida também igual o Shikamaru, e diz que está falando sozinha. Ada muda de assunto e diz a Shikamaru que Kawaki está cooperando com Boruto, e que se ele quiser fazer algo em relação ao Sinjus, é melhor que ele não fique no caminho deles. Shikamaru pergunta se Ada sabe sobre o colaborador secreto de Boruto, e comenta que acha que ele é o Kashinkouji. De repente, o sapo de Kashinkouji aparece no cabelo de Ada, e confirma dizendo que ele deduziu bem, e diz que irá contá-lo somente o essencial, e manda Shikamaru enviar Konohamaru, Sarada e Mitsuki para o País do Vento. Shikamaru comenta que provavelmente Ryu e Matsuri irão aparecer, mas Kashinkouji diz que o time formado irá trabalhar junto com dois Shinobi, de Sunagakuri para ajudar. Shikamaru questiona o motivo por trás disso, para que ele possa realmente concordar com tal ordem. Kodi diz para Shikamaru não fazer questionamentos, e para ele não deixar Himawari sair de Konoha, porque ela é o alvo de Jura, e se sair provavelmente morrerá. Ele diz que Jura tem um apreço pela cultura de Konoha, devido a isso, nada irá acontecer com Konoha pelo menos por enquanto. Instrui Shikamaru a tratá-lo como um simples cliente, caso ele apareça em alguma livraria de Konoha. E ele não deve ser provocado, porque as chances deles vencer Jura é de uma em um milhão. Por fim, ele orienta a tentar não interagir com Jura, e se ele aparecer, o melhor é fugir imediatamente. Com isso, o sapo agradece Shikamaru por ajudar Boruto a escapar, e vai embora desejando boa sorte. Shikamaru estressado acende o cigarro para desestressar. Não fumem jovens, isso faz mal para a saúde. Enquanto isso, Sumirei está refletindo sobre as coisas que ela disse para Sarada. Após isso, um tempo se passou, e realmente Shikamaru mandou Mitsuki, Konohamaru e Sarada para Suna. Sarada está um pouco pensativa, devido aos últimos acontecimentos. E Konohamaru diz para ela focar, porque senão eles parecerão chacotas para os shinobis de Sunagakure. Após isso, Araia e Iodo de Sunagakure aparecem, e se juntam ao time Konohamaru. Eles seguem as coordenadas passadas, e chegam a um local com colinas rochosas. Mitsuki confirma algumas informações com Konohamaru, enquanto Iodo conversa com Sarada. Ela logo comenta que Sarada mudou muito, e a questiona se ela por acaso está gostando de um cara. Essa é mais vidente que a Aiden. Sarada respondeu sem graça, que não, não tem nenhum cara na jogada não. E Iodo fica pensativa, pensando é claro que ela está mentindo. Konohamaru avistou os senjus humanoides, Ryu e Matsuri de longe. Eles aparentemente estão investigando o sapinho de Kashinkouji, morto no chão, para que eles possam chegar até Boruto, finalizando o capítulo 16 de Boruto 2 Blue Vortex. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo. Se você não quer perder nenhuma atualização do mangá, se inscreva no canal, porque sempre eu estou trazendo o resumo do capítulo assim que sai. Então não se esqueça de você se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre o seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!